Oi, gente! No vídeo de hoje, nós vamos começar a segunda tríade, que se refere cérebro, sistema imune e intestino. Os três se correlacionam e são extremamente importantes para a nossa vida. Quando a gente começa a entender que a doença vem por algum desses fatores, elas entram por algum desses, pelo próprio cérebro, pelo sistema imune ou pelo intestino. E você vai sentir de uma forma peculiar. Cada um sente de um jeito, mas ela vem da mesma forma. Quando nós entendemos, nós entendemos o princípio do porquê mudar, aí a coisa acontece. Princípios da mudança, eu vou te ajudar. Por que mudar? Como mudar? Entender as causas e o que mudar? Oi, gente! Voltando para a nossa websérie Princípios da Mudança, onde nós vamos, no decorrer dessa websérie, tratar das tríades. Normalmente, basicamente, vão ser quatro tríades, mas nós já falamos de uma. Nós já falamos da tríade, da adrenal, da tireoide e do pâncreas. Hoje, nós vamos falar como que a tríade, o intestino, o sistema imunológico e o cérebro, eles funcionam. O que significa a tríade? Ela significa que adrenal, pâncreas e tireoide, elas normalmente funcionam como porta de entrada. O sistema imune, intestino e cérebro também é uma porta de entrada para a doença acometer você. Aí você vai ter o nome do seu diagnóstico. A síndrome do intestino irritável, por exemplo, por que nós temos a síndrome do intestino irritável? Porque nós afetamos a base da tríade 2, que é o intestino. Que, na verdade, o intestino está ligado ao nosso adrenal, à nossa tireoide e ao nosso pâncreas. Todos eles se relacionam. Tudo começa pelo intestino. Mas como vocês sentem, como vocês percebem, ou como o médico denomina a sua doença, é que nós vamos ter que mudar esse conceito. Por isso que os princípios da mudança, eu entendo que a forma mais fácil de fazer, você se convencer de que você é seu melhor aliado e também é o seu pior inimigo, nós fazemos essa diferença de aliado para inimigo com o entendimento. Quando você entender aonde que o leite, o glúten, o álcool e o anticoncepcional oral e mais os micro-organismos, os parasitas, os vermes, que estão a fonte mais fácil de se contaminar, são os queijos, queijos e os derivados lácteos. E eu falo isso com saber, claro. Mas se vocês se associassem como eu, é um sangue branco, é um sangue contaminado e é facilmente contaminado, nós nos acostumamos com o gosto e o sabor apodrecido do leite, que não está quando a gente come uma carne, um peixe, um frango, um ovo, porque se estiver apodrecido, você cospe fora. Mas nos queijos, não. Nos queijos, nós nos acostumamos. E queiramos nós ou não, ele é facilmente contaminável. Então, esses cinco vilões, anticoncepcional, álcool, glúten, leite e parasitas, vermes, micro-organismos, eles vão agir no nosso sistema imune, que está também atrelado ao intestino. 80% da nossa imunidade está no intestino. Por quê? Porque nós comemos, nós bebemos. Então, nós só temos o intestino com 80% da capacidade de defesa imunológica porque nós nos alimentamos de comida ruim. A gente falou alimentação ruim, mas isso quer dizer os gostosinhos, né? Os embalados, o leite, o glúten, os embaláveis. Os sorvetes, as tortas, os pudim de leite. Então, nós podemos fazer um pudim de leite, de leite vegetal, sem dúvida nenhuma. Mas, ainda assim, não é um alimento dos mais saudáveis. Seria ter comido com nobreza. Mas, quando a gente entende que o nosso estilo de vida, a nossa alimentação diária ou de final de semana, ela é o maior causador do estresse, a gente acha que estresse tem a ver com falta de dinheiro, com briga com o chefe, com a briga com a esposa ou com o marido. E, na verdade, não. De fato, nós só reagimos mal perante essas situações porque a nossa alimentação vai agir no nosso sistema intestino e imunidade e na formação de neurotransmissores, de substâncias que vão fazer com que você reaja. Colocando uma lente colorida nos olhos e tem um tipo de ação ou colocando uma lente preto e branco de aumento e tendo um outro tipo de reação. Então, entendam. Estresse tem a ver com a alimentação diária que nós adquirimos nesses anos todos. E, por mais que você deseje falar Ah, mas doutora, eu se eu gosto, se eu não gosto, se eu é viver, se eu não é viver. Vocês precisam entender como é que o corpo entende. Ele entende agressão. E quando o corpo entende que ele está sendo agredido 80% das imunoglobulinas estão localizadas no intestino. 20% na medula óssea é feito pelo tutano de osso que a gente, eu sempre digo, Deus tem que conferir um pouco de imunidade a gente porque, caso contrário, nós padeceríamos se a gente só dependesse do nosso estilo de alimentação. Aqui é uma parte muito importante. Se um dia nós evoluirmos a ponto de ter uma alimentação crudívora, frugal, nós, sim, teremos uma diminuição da nossa imunidade, o intestino, o sistema imune vai deixar de estar no intestino. Sem dúvida. Quando você vai fazer um exame de sangue, um hemograma, é solicitado 8 horas de jejum, para esse sistema não dar um falso, os 20% não dar um falso positivo. Porque, caso contrário, esse sistema produzido na medula óssea vai interferir também no sistema imunológico e vai parecer que você está com uma deficiência de defesa. e, na verdade, não é, mas porque tinha a presença de cadáveres, de alimentos que não são ditos alimentos, não são digeridos. Tudo isso, eles se comunicam. Primeiro, a primeira defesa está, o sistema imune está, principalmente no intestino, tudo para proteger os órgãos, pâncreas, adrenal, tireoide, fígado, fígado, sistema linfático, rins, para proteger o cérebro. O cérebro, ele está, faz parte da nossa segunda tríade, mas ele está relacionado com a nossa memória. Então, a gente vai discutir novamente sobre o ômega 3, tão importante, pelo menos, né, 1.400 miligramas de DHA por dia. Quanto mais DHA, ômega 3, menor o índice de Alzheimer. Quanto mais DHA, mais memória. O sono, como parte importante para o nosso cérebro. A melatonina, mais potente, antioxidante, faxineiro de cérebro, de retina e de intestino. O hormônio do crescimento, que é liberado às duas horas da manhã, e aí vem o porquê que eu tenho que ter um sono, dormir às 22 horas, para as duas horas acontecer todo aquele refazimento a nível de cérebro. Quer dizer, o cérebro, ele é o que rege também a adrenal, a tireoide e o pâncreas. Tudo se correlacionam. Quando a gente entende isso, a gente deixa de dizer que, ah, eu vou fazer só uma restrição alimentar, eu vou fazer uma... Eu vou excluir por um tempo. Não. O seu corpo está reagindo contra esses fatores de agressão. Então, na minha prática clínica, os meus melhores resultados comigo e com os meus pacientes, os cinco vilões são esses. Álcool, leite, glúten, os parasitas, e o anticoncepcional oral tomado como se fosse água, diariamente e constantemente. Isso tudo faz parte do nosso sistema. Quando a gente entende e aprende a fazer a limpeza intestinal, como o enema de café, como o hidrocolum, a gente aumenta o sistema detox, de desintoxicação, a gente se limpa, a gente se suja, mas a gente se limpa mais. Isso vai fortalecer o seu intestino e o seu sistema imune. Não podemos só esperar a suplementação, esperar que a defesa venha de fora. Não. Nós precisamos construir isso, diminuindo os fatores que agridem e aumentando os fatores de desintoxicação, aumentando os sistemas de faxina. Como é que eu faço para limpar mais os meus intestinos e assim eu aumento o meu sistema imunológico? Eu não tenho que ter medo de vírus, parasitas, de bactérias. Não. Eu tenho que ter medo de mim. O que é que eu, Kátia, faço para melhorar o meu sistema imune e o meu intestino? E como recompensa, o meu cérebro vai fazer sempre com que o hipocampo, o que é o local das memórias, onde as células se refazem, aconteça de uma forma muito exuberante. Por isso que quando nós orientamos, suspender álcool e anticoncepcional é para você melhorar o seu QI e melhorar a sua memória. O contrário disso, aumentar o estresse, através de uma alimentação ruim, vai fazer com que eu aumente o meu cortisol. Cortisol é neurotoxina, como o glúten também é neurotoxina. O que é neurotoxina, doutora? Neurotoxina destrói suas células do hipocampo, diminui sua memória e diminui o seu QI, quer dizer, os seus insights, a sua inteligência. Ser inteligente é decidir, criar um novo hábito. Um hábito, um paladar se faz experimentando, testando 12 vezes. Se você não gosta de alguma coisa, experimente 12 vezes. Na 12ª vez você vai gostar. Isso é testado e as nutricionistas comprovam isso. Às vezes na 5ª ou na 6ª você já decide que esse gosto faz parte de você, mas tudo é uma questão de entender para poder se modificar. Ah! 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 iuim Amém.